Começou oficialmente a reunião do G20 nesta quarta-feira. O grupo reúne as 20 maiores potências econômicas do mundo. O encontro é realizado em São Paulo com a participação de ministros das finanças e chefes dos bancos centrais desses países. O Brasil quer colocar a questão da desigualdade no centro dos debates e ações globais. A trilha de finanças do G20 é um grupo de trabalho do Fórum Internacional. Reunindo os representantes de mais de 80% do PIB mundial, que debatem assuntos macroeconômicos estratégicos. Quem abriu oficialmente o encontro de dois dias foi o ministro da Fazenda. Considerado como anfitrião do evento, Fernando Haddad foi diagnosticado com Covid-19 e participa de forma virtual. No discurso de abertura, o ministro elencou as metas brasileiras na liderança do Fórum Internacional de Cooperação Econômica. A presidência brasileira assumiu o desafio de fazer um G20 inclusivo, em que tenhamos a chance de avançar em diversos temas que nos são caros, como o combate à pobreza e à desigualdade, o financiamento efetivo ao desenvolvimento sustentável, a reforma da governança global, a tributação justa, a cooperação global para a transformação ecológica e o problema do endividamento crônico de vários países. A questão da desigualdade não é somente de má distribuição de renda. Na comunidade internacional, é consenso que a emergência climática está relacionada a este problema. Na presidência do G20, em 2024, o Brasil quer propor uma nova governança global, baseada em critérios socioambientais, o que pode ajudar na construção de um futuro mais próspero e sustentável, inclusive nas relações comerciais entre os países. Precisamos entender a mudança climática e a pobreza como desafios verdadeiramente globais, a serem enfrentados por meio de uma nova globalização socioambiental. O G20 é um fórum onde efetivamente podemos coordenar nossas políticas econômicas para que nossos esforços se multipliquem. A liderança do G20 é rotativa. A cada ano, quem preside o Fórum Internacional pauta temáticas que considera prioritárias. Na gestão brasileira, a taxação de grandes fortunas é uma das pautas levantadas. O Brasil defende uma cooperação internacional tributária em torno do assunto. É uma forma de combater esse tipo de planejamento tributário por parte dos super ricos que iam passando o seu estoque de riqueza de geração em geração sem nunca pagar tributos sobre essa transmissão. Então, esse tema certamente vai ser aprofundado pelos diversos especialistas. nós esperamos que o G20 seja um espaço onde possam se construir alguns consensos sobre essa necessidade e se iniciar uma agenda de formulação. Vamos consultar o Miguel Daúde para comentar esse tema. Daúde, como é que você analisa essa questão? Não é a primeira vez que o governo fala sobre essa questão da taxação dos mais ricos? e esse discurso do Miguel Daúde ligando a questão social com as pautas ambientais e também climáticas. Você acha que esse tipo de discurso tem amparo nos modelos capitalistas, como o do Brasil, por exemplo, e dos principais países do mundo? Boa noite, Daúde. Boa noite, Peter. Boa noite a todos. Bom, o discurso é bonito. Você ter um sistema tributário, um sistema de arrecadação, principalmente as grandes empresas que estão sempre criando sinergias, se juntando, e cada vez menos você coloca as pessoas na participação dessa riqueza. Essas pessoas acabam caindo na mão do Estado, em redes de proteção social, como aqui no Brasil. Nós temos 70 milhões de pessoas. E o capitalismo, dessa forma, não vai conseguir se sustentar diante de você sacrificar a atividade econômica. Você sabe disso. Eu vou tributar mais, mas eu vou sacrificar a atividade econômica. Mas, por outro lado, também não é justo uma centralização de riqueza, onde você tem os cinco maiores trilhardários dos Estados Unidos, eles detêm uma riqueza de quase 40% da riqueza da população, que está em torno de 8 bilhões de pessoas. Então, isso significa uma injustiça. A passagem desses recursos se dá por mecanismos empresariais. Eles vão transferindo as ações, são empresas, trusts internacionais, que acabam levando. Então, o discurso é bonito. Agora, na prática, Petra, isso não vai acontecer. Por quê? O ser humano tem dentro de si a característica do egoísmo, do poder, da ganância, e isso individualmente e coletivamente. Quando você falar, nós vamos fazer a tributação para melhorar a questão do meio ambiente. Por quantos anos se fala, desde lá do protocolo de que outro, vamos estabelecer metas para a emissão de gases de efeito estufa pelos grandes países, que são os grandes poluidores, como China, os países da Europa e Estados Unidos. O que eles fizeram? Absolutamente nada. Qual é o projeto, agora vindo aqui para o nosso querido Brasil, qual é o projeto que o governo Lula tem para conseguir esses financiamentos, para transformar esses recursos em questões sociais e em questões ambientais corretas? Não tem nenhum projeto. Qual é o projeto? E os grandes países não estão aí. E eles vão continuar tocando a economia e poluindo do jeito que eles querem. Agora, é evidente que o Brasil deve se valer no sentido... Vocês querem que nós preservamos a Amazônia? Sim, nós temos que preservar. Mas nós precisamos resolver o problema de 30 milhões de brasileiros que tem na região Amazônia. Então, o discurso é bonito. Mas a prática, Petri, ela é zero, inclusive começando pelo Brasil. No entanto, o Brasil hoje tem os empresários, principalmente o setor agropecuário, tem demonstrado responsabilidade ambiental. O Brasil hoje diz assim, Mas o agronegócio emite tanto de carbono. Mas só que eles não medem e não avaliam o quanto que a produção, uma lavoura, ela sequestra de carbono. Se a gente for colocar isso em métricas corretas, é praticamente zero. E qual é o nosso carro-chefe? É o agronegócio, que representa 30% do PIB. Então, o discurso é sempre bonito, o diagnóstico é sempre perfeito, mas o fato é que, do diagnóstico à prática, em todos os setores tem um abismo que jamais foi transporto por hipocrisia e por mediocridade daqueles que são responsáveis. É isso, Daúde. Bem comentado. Obrigado, viu? Uma boa noite para você e até amanhã. Ô, Petri, você não ficou preocupado com a taxação dos super-ricos, né? Não, porque eu não me encaixo nesse perfil. Você talvez esteja um pouco mais preocupado que eu. Um abraço. Boa noite, Daúde.